Oi, pessoal. Para hoje, quero trabalhar alguns exemplos de energia sendo transferida com auxílio de portadores de energia, certo? Então, a gente tem vários dispositivos e processos que realizam algum tipo de trabalho, que lidam com energia, e a gente tem uma grandeza que é bem relevante aí, que é a intensidade de corrente, certo? Tanto a corrente de energia, que pode ser às vezes chamada de potência, como também outras correntes, né? Por exemplo, a corrente de água, a corrente de entropia, a corrente de carga elétrica, ou seja, a corrente elétrica, certo? Então, isso aí vai ser bem importante para a gente quantificar a energia envolvida, o trabalho que foi realizado, o quanto realizou de cada processo. E outro ponto é a função de umas grandezas que a gente chama de força motriz, certo? O que é uma força motriz? A primeira coisa que a força motriz desempenha é a função de dizer para que lado flui um determinado processo. Por exemplo, a água, num encanamento, ela pode fluir numa direção ou na outra. E o que que decide isso, certo? Então, a gente pode falar o que que coloca essa água em movimento rumo a um lado ou o outro lado. Tem a ver com pressão, certo? Tem a ver com a ideia de pressão. E as forças motrizes estão intimamente ligadas a grandezas que a gente chama de potenciais, que nada mais é do que quanta energia é transferido por algum portador, certo? Basicamente, essa é a ideia de um potencial. Então, vamos ver isso com exemplos, para deixar bem claro. Um exemplo, né, que na verdade já vimos, é o acionamento de um motor hidráulico. Por exemplo, o motor de uma escavadeira, de um guindaste, né, muitas vezes tem um motor acionado por via hidráulica. Então, o motor hidráulico, ele... Como é que ele opera? Ele vai ganhar sua energia a partir de onde? Bom, ele vai ganhar sua energia, ele vai poder realizar algum trabalho, graças a uma corrente de óleo hidráulico, de um fluido, certo? É o movimento de um óleo hidráulico numa tubulação. Então, a bomba de engrenagem vai pressurizar, né, vai gerar pressão empurrando o óleo no sentido do motor e aí o óleo vai poder realizar algum trabalho. Isso quer dizer, em outras palavras, que o óleo está levando energia, né, o óleo pressurizado, ele leva alguma energia com ele. Então, a gente pode falar, em termos simples, né, que o nosso portador de energia é o óleo, né, o óleo ou ainda, né, o fluido. Poderia ser outro tipo de fluido? Sim, poderia. E como é que você mede ele? Litros, por exemplo, né? Poderia ser medido em outra grandeza? Sim, algum tipo de grandeza, volume, certo? Então, o nosso portador de energia são, ele é pensado como um volume. Qual é a força motriz, né? O que que decide pra que lado esse óleo tá fluindo? Aí é que tá. Ele flui, né, da esquerda pra direita aqui, o óleo pressurizado, porque a pressão gerada pela bomba é maior do que a pressão lá na região do motor hidráulico, certo? Então, onde existe a pressão mais alta, você vai ter alguém empurrando o fluido e na pressão mais baixa é um ponto de chegada do teu fluido. Então, você pode dizer que a força motriz, né, o que que põe o óleo em movimento, ele é o quê? Uma diferença de pressão. Ou, como a gente viu lá no material que andamos estudando anteriormente, né, às vezes chamado de sobre-pressão, certo? Então, essa seria a nossa força motriz. E isso quer dizer que se a diferença entre duas pressões é que decide o sentido, você poderia pensar na própria pressão. A pressão em si mesma, ela funciona como um potencial, certo? Porque o nível da pressão, se for mais alto ou mais baixo, ele vai estar sendo o nosso ponto de comparação com a pressão de um ponto com a pressão de um outro ponto no circuito do óleo. Então, você pode ter um potencial onde é que está mais energia, com maior capacidade de realizar algum trabalho e onde tem menos. E aí o fluxo é decidido. Então, o potencial, né, ele pode ser interpretado de uma maneira quantitativa, certo? Como energia transportada pela quantidade de fluido, no caso, o óleo, certo? Então, a pressão, ela vai ter essa interpretação aqui, que inclusive nós também já discutimos. Então, a gente viu que, por exemplo, um bar é a mesma coisa que 100 joules por litro. Ou, se tu quiser as unidades do sistema internacional, tu sabe que um pascal, unidade SI, vai ser a mesma coisa que um joule por metro cúbico, certo? Acho que na fisico-química acaba sendo mais útil essa aqui do bar, é o mesmo que 100 joules por litro. Então, ele te diz quanta energia está sendo carregada por cada litro do fluido hidráulico, aqui no caso, o óleo, certo? Então, isso aqui é bem interessante. Vamos ver mais uma situação. Um exemplo em que vai ter uma estrutura muito parecida, que é o carregamento de uma bateria. Então, agora a gente está lidando com um exemplo elétrico, certo? Então, o que é o portador de energia? Como é que a bateria fica carregada? A partir de onde? Tá, é a fonte. É um carregadorzinho de celular, por exemplo. Você carrega a bateria do teu celular. Mas quem passa pelos fios é a eletricidade. Ou ainda, um termo mais técnico, carga elétrica. Qual é a unidade para carga elétrica? Você mede em quê? Em coulombs. Certo? Simbolizado com C maiúsculo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que 30 coulombs de carga elétrica, de eletricidade, circularam num circuito elétrico. Posso falar nesses termos. Qual é a força motriz para que a eletricidade ande nos fios de um dispositivo elétrico? É chamado tensão elétrica. Ou ainda, né? Voltagem. Certo? Então, essa é a força motriz para a eletricidade. E aí, né, se você tem esse conceito de tensão elétrica, você também chega num conceito de potencial elétrico. Certo? No caso, não tem um nome especial. Se chama-se simplesmente potencial elétrico. Então, qual é a diferença entre um potencial e uma tensão elétrica? Simplesmente, né, que a tensão elétrica, ela é uma diferença de potencial. Que nem lá, a gente falou que a força motriz de um fluido seria a diferença de pressão entre dois pontos, ou a sobrepressão. Aqui, a diferença de potencial elétrico, ou seja, se tem dois pontos com potencial diferente, né, desigual, então a carga elétrica flui do potencial mais alto para o mais baixo. Então, o que serve de, vamos dizer, parâmetro de referência é o potencial elétrico. Então, e o que a gente vai entender como o significado do potencial elétrico ou da tensão elétrica? A interpretação que a gente dá é a energia transferida por unidade do transportador, certo? Por unidade de carga elétrica. Então, pela carga elétrica que circulou. Então, por exemplo, se eu falo de uma tomada de 110 volts, então isso significa que quando eu usar essa tomada, se eu passar um coulomb de carga elétrica, eu vou ter carregado 110 joules. É isso que quer dizer, simples assim, tá? Então, é óbvio, né, que uma tomada de 220 causaria talvez um efeito maior, por exemplo, se eu colocasse meu dedo nela, do que uma tomada de 110, certo? Porque é mais energia sendo transferida a cada coulomb que circula, fechou? Vamos ver isso em uma animação. Eu quero que vocês olhem uma animação em seguida, né, que é uma fonte de corrente contínua carregando a bateria do celular, certo? Vamos montar o diagrama rapidamente. O que que vai acontecer? Você vai ter a fonte, você vai ter a bateria, você vai ter a eletricidade que circula, ou carga elétrica, como a gente diz, a eletricidade circula e a energia que essa eletricidade acaba transferindo, certo? Então, vocês vão observar isso e vão olhar bem as quantidades que estão representadas na animação para me dizer a voltagem, ou identificar a voltagem, que vai estar dada, bem fácil de ver, mas eu quero que vocês enxerguem na animação, fechou? Vamos ver. Bom, está aí a animação. Olha bem quanta energia é transferida a cada uma unidade de carga elétrica que se move. São 5 joules a cada coulume, correto? Então, é isso que significa 5 volts. Tá bom. Então, vocês viram que era uma fonte de 5 volts, e era 5 volts por quê? Porque você passava 5 joules de energia a cada um coulume, certo? Um coulume que circulava levava 5 joules de energia. É isso. Vamos ver uma... O que vai mudar, né? Se eu fizer uma animação em que a fonte carrega uma bateria de carro. Não é mais a mesma fonte, é uma fonte diferente, porque a bateria de carro necessita de uma voltagem diferente. Então, dá uma olhada na animação e identifica o que ocorre. E agora, carregando a bateria de um carro, o que mudou? Pois é, né? Nessa fonte, a cada um coulume carrega muito mais energia. 12 joules. Então, a gente tem 12 volts. 12 joules por coulume. Viu lá? Identificou? Então, você deve ter visto, né, que aquela corrente elétrica a cada um coulomb que passava estava transferindo o quanto? Estava transferindo 12 joules, certo? Então, qual é a voltagem? Vou botar aqui, ó. Só completar o desenho. Fonte. É, você deve ter visto que a tensão é de 12 volts. 12 volts, 12 joules que passam com cada coulume. faça sentido? Espero que faça sentido. Então, tá. Seguindo em frente, queria discutir com vocês uma, vamos dizer, uma usina hidrelétrica em miniatura, certo? Um pequeno sistema hidrelétrico, talvez o cara tenha um açude, um reservatório, ou alguma coisa assim, e esse sistema hidrelétrico alimenta uma casa. Então, vai ter uma parte elétrica e uma parte hidráulica. E vocês vão olhar para o diagrama, né, vocês vão ter aqui um reservatório de água, você vai ter o gerador com a turbina, né, turbina mais o gerador e você vai ter a casa da pessoa. E aí, é claro, né, a casa, ela é alimentada pela rede elétrica. Então, a energia vai circular por aqui sendo carregada pela eletricidade, certo? Então, vocês vão ficar de olho para identificar quanta energia passa pela, sendo levada pela corrente elétrica até a casa, pelos fios elétricos. Mas essa energia, ela vem da onde? Ela vem, em última análise, do reservatório. E o reservatório trabalha com o quê? Com água. Então, na saída do reservatório e entrada da turbina, tem água sob pressão. Certo? É claro que é uma pressão bastante alta, mas depois que a água passa por aqui, ela sai a pressão ambiente. Então, a água que vai embora, ela ainda carrega alguma energia com ela? Até carrega, certo? Ela carrega um pouquinho de pressão porque está a uma pressão diferente de zero. A pressão é um bar. Deve ser algo assim, um ATM. Certo? Vai dar para identificar na animação. Então, você tem aqui uma corrente de energia que entra e mais uma correntezinha de energia que vem para cá. Certo? Então, vocês vão ficar de olho em qual é cada uma delas. Qual é a pressão na entrada? Qual é a pressão na saída? Qual é a voltagem da rede elétrica? Vamos ver? Observa que agora cada bloquinho de energia vale 100 joules. Consegue identificar qual é a pressão da água que está chegando na turbina? Qual é a pressão da água que sai da turbina? percebe que os bloquinhos de energia em parte vão pela rede elétrica para aquela casa. Qual é a tensão dessa rede elétrica? Tá bom. Espero que tenham percebido, então, que tu tens uma pressão de 3 bar na entrada. Certo? porque 3 bar representa 300 joules a cada litro. Então, a cada litro que passa pela turbina são 300 joules. Na saída, é 1 bar. Como é que você vê isso? Porque são 100 joules a cada litro. E aquela casa, né, você vai perceber que a casa é alimentada com uma rede elétrica de 100 volts. Certo? Porque são 100 joules a cada coulomb. Então, vamos dizer, a cada litro de água que chega na turbina e gerador, você vai ter 200 joules sendo passado para a rede elétrica e esses 200 joules vão ter que ser passados em duas rodadas da corrente elétrica. Dois coulombs vão ter que circular 100 joules em cada coulomb. Faz sentido? É isso, então. Seguindo. Agora, um caso em que a gente tem mais um portador de energia bem importante para nós que estamos iniciando o estudo de termodinâmica que é a entropia. Então, como vocês sabem, quando eu aqueço um corpo, eu estou adicionando entropia a ele. Então, um corpo mais quente, um corpo mais frio, ele difere na quantidade de entropia que tem dentro. Certo? Então, quando eu transfiro a entropia de um lugar para outro, eu estou transferindo também alguma energia e eu posso imaginar que a entropia é o portador dessa energia. Então, um exemplo, um aquecedor tipo o rabo quente. Quando eu coloco o rabo quente dentro da água, a entropia é criada no resistor elétrico e transferido para a água que está em volta. Certo? Então, imagina, eu posso construir um diagrama para um aquecedor. Eu tenho a rede elétrica. A rede elétrica vai alimentar o rabo quente e o rabo quente vai entregar calor para quem? Para a água que está fervendo. certo? Então, eu vou representar aqui primeiro a eletricidade fluindo. A eletricidade flui, a parte da tomada puxando a energia para o rabo quente. Então, eu tenho uma quantidade de energia trazida pela eletricidade. A tensão elétrica vai me dizer quanto. só que aí o rabo quente dissipa essa energia. Dissipa como? Dissipa produzindo entropia que é o que basicamente vai dar o calor que a gente vai enxergar na água. Então, a água fervente vai estar ganhando calor que nada mais é do que a energia transportada pela entropia. Certo? Então, a entropia é simbolizada pela letra S e a energia transportada tecnicamente se chama calor. Então, essa energia também conhecida como calor, energia transportada pela entropia. Aqui. Então, seria isso. tá? Então, eu vou pedir pensem um pouco sobre aquela entropia na saída. Certo? A gente tem, então, a entropia é o que é o nosso portador de energia e ele é medido em que? Em Carnot. Carnot. O que é um Carnot? é a unidade de entropia compatível com o sistema internacional. Se você olhar nos livros, muitas vezes ele vai estar escrito como Joule sobre Kelvin, mas pode pensar é um Carnot, uma unidade de entropia. O que é a força motriz? O que decide para que lado a entropia vai? Por exemplo, por que é do rabo quente para a água e não é da água para o rabo quente o fluxo de entropia? Bom, é porque o rabo quente está a uma temperatura um pouco maior que a água, certo? Então, aquele corpo que tem maior temperatura, ele manda entropia para os que estão a menor temperatura. Então, quem é que decide o fluxo? Para que lado vai a entropia? Quem é a força motriz? Pensa. Pois é, né, gente? A força motriz é a diferença de temperatura. Certo? Então, se existe uma diferença de temperatura entre dois pontos, a entropia vai fluir do ponto mais quente para o menos quente ou para o mais frio, certo? Então, se há uma diferença de temperatura que decide, você pode pensar num potencial sendo a própria temperatura. temperatura. No caso, a temperatura que a gente usa para isso é a temperatura absoluta ou chamada também temperatura termodinâmica da escala Kelvin. Geralmente, é usada a escala Kelvin, certo? Então, uma forma de interpretar é que a temperatura termodinâmica ela representa a energia transferida pelo quê? Por unidade de entropia, certo? Certo? Pela entropia que se deslocou, certo? Então, se eu estiver transportando, por exemplo, aqui, se eu tiver um fluxo de entropia igual a 1 Carnot e se eu tiver transferido uma energia de 200 Joules, isso quer dizer 200 Joules sobre 1 Carnot é a minha temperatura. Então, a minha temperatura seria de seria de quanto? 200 Kelvin. Então, o Kelvin quer dizer exatamente isso, quantos Joules por Carnot, certo? Claro, 200 KV foi só um número inventado, não seria o caso no exemplo do Rabo Quente. Então, vamos ver uma animação mostrando isso, certo? Eu vou pedir que vocês identifiquem a tensão elétrica e identifiquem a temperatura. Está com valores arredondados ali, mas eu quero que me falem o que vocês encontram para cada um deles. olha lá. Olha lá. Observa que agora cada bloquinho de energia vale 125 Joules. Consegue identificar a tensão da rede elétrica? você consegue identificar quanta energia a entropia está carregando para a água fervente? A entropia que é criada no Rabo Quente e aquece a água? Qual é a temperatura que isso significa? Observou? Então, qual é a temperatura e qual é a tensão elétrica? Se você observou bem, você viu que a parte da rede elétrica nos trazia 125 Joules a cada 1 Coulomb. Isso é o mesmo que quanto? 125 volts. Certo? Então, você está operando com uma rede elétrica de 125 volts. Mas, talvez, você tenha observado no lado da entropia, na corrente de entropia, um fluxo que era o triplo disso, de 3 vezes 125, que dá 375 Joules, certo? 3 bloquinhos de 125 em cima de cada 1 Carnot. Foi isso que você viu? quanto é que é isso em termos de temperatura absoluta? Isso aqui, você faz o cálculo, 375 Kelvin, certo? 375 Kelvin quer dizer, então, 102 graus Celsius, se você passar para a escala Celsius. Então, é porque eu usei números arredondados, tá? E seria a ebulição da água bem pertinho de 100 graus Celsius aqui acontecendo. Fechou? Então, agora, vocês sabem uma interpretação nova para a temperatura. A temperatura não indica só se está mais quente ou está mais frio. Ela te diz também quanta energia está sendo carregada pelas correntes de entropia, que é bem interessante. Fechou? Então tá, espero que tenha sido útil. Era isso. Um abraço.